E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 35mm! Nós só fomos perseguidos por aquele grupo até dentro desse prédio e... Olha mais uma bateria aqui. E meu amigo me falou, eu vou por aqui, não sei o que ele vai fazer, eu não entendi bem. Ele vai ficar fazendo um armadilho, ele tá tentando ligar alguma coisa ali. Ele deve estar tentando ligar a luz ou alguma coisa. E ele me mandou, vai pelo túnel, corre cara. Agora a gente precisa decidir se é pela direita ou pela esquerda, não tem como decidir né? Aqui eu acho que vai ser bem ruim a visão. Bom, se for por esse lado aqui, a gente já vai ver. É, eu acho que era pra esse lado aqui porque salvou né gente? Imagino! Ou de repente tu indo por qualquer lado, acabaria no mesmo lugar, não sei. Tá, nós estamos dentro do que seria... Um negócio de... Um túnel de um metrô, mas pelo jeito tá em construção ou é velho. Esse aqui tá completamente escuro. Demoniacamente escuro gente. Tá, vamos correr até o final. Aqui tem uma porta né? Tá, aqui tem uma porta, tá aberto, mas não foi aqui que a gente veio né? Não, nem foi lá. Não. Tá, aqui tem uma porta, mas eu quero olhar pro final desse primeiro túnel aqui. Qual é que é... Qual é que é o parangolê desse túnel aqui cara? Olha, já estamos no final? Ah, é curtinho? Ah, eu preciso de um código da porta gente. Tá? Então com certeza que é aqui que a gente vai ter que ir. E precisa de um código da porta. E essa porta tá aberta. Eu falava mais alguma coisa naquela porta porque eu olho, olho. E às vezes eu não vejo as coisas, eu não leio sabe? Fico pensando já outra coisa. Você precisa checar o lugar de convivência, alguma coisa assim. Onde as pessoas ficam. Deve ser o apartamentinho, alguma coisa. Onde as pessoas ficam. Provavelmente é isso aqui. Onde ficam as pessoas, onde as pessoas viviam. Esses aqui eram os trabalhadores que usavam pra... Na área de construção, né? Tá. Tá, tem a saída da porta ali. Isso aqui não vai ter nada. Acho que a gente só vai ter que achar o código. Mais bateria, mais vida, alicate, nada. Tá, vambora. Nó. Vambora, como isso aqui tá fechado, velho. É, não é aqui, hein, gente. Não é aqui nessa porta. Essa porta aqui tá fechada. Eu jurava que era aqui. Então, deve ser do outro lado. Tá, aqui tem uma porta que não abre. Do outro lado, duas portas que não abrem. Será que eu deixei passar alguma coisa do lado esquerdo aqui que eu não vi? Deixa eu dar uma procurada, né, Sérgio. Ah, é que a gente vê aqui do fundo, ó. E eu vim, eu vim olhando lá pra aquela luz e não vi que tinha uma porta aqui do lado direito, ó. Provavelmente, o que eles estão se referindo é aqui. Lá vou eu, meus provável, de novo, né? Vamos deixar essa porta aberta. Agora, vamos nós examinar isso aqui. Mas, de repente, é só pra um lado. Eu nem precisava isso. Não, só pra um lado nada. Olha o tamanho disso aqui. Deixa eu tomar... Será que eu tomo um medicamento, gente? Pra visão ficar melhor? Não. Vamos procurar as coisas, ver se a gente acha alguma coisa aqui dentro. Mas eu acho que vocês não estão vendo nada. Apesar de eu estar dando gama. Vou dar gama pra vocês aí. Tem barulho, gente. Ó, uma cadeira. Tá cheio de cadeira aqui. Vai ser um monte de lugares inúteis, eu acho. Até achar o que eu quero. Ó, aqui tem uma coisa aqui. Ó, uma garrafa de cachaça. Quebrou. Ah, não. Uma cachaçinha sempre é bom, cara. Não, peraí. Cadeira, cadeira. Mas isso é uma cadeira, né? Tinha uma cadeira agora aqui. Aqui nessa frente. Vamos lá. Sai. O que é que ele larga a cadeira, cara? Ó, tem uma coisa ali. Deixar a fumaça e fazer. Agora eu acho que dá pra subir assim, ó. Não, eu queria bebida. Bebida não dá pra pegar. Tem outra coisa aqui. Isso aqui deve ser o código, mas já? Tá, vamos ver o que tá escrito. É, eu não tô conseguindo entender o que quer dizer aqui. Parece que houve um acidente, alguma coisa, né? Tá falando da Dilma. Nossa, e esse presidente, ó. Vive no hospital por uma... Ficou no hospital por uma semana. Dilma ficou no hospital por uma semana. Estou sozinho, trabalhando por cinco dias. Mas nada que eu possa fazer. Não esqueça do monitor, o indicador. Deve ser coisa pra mim. Isso aqui é alguma coisa que a gente vai ter que fazer. Os circuitos quebrados. Pra não conhecer bem o inglês, é complicadinho. Mas vamos lá. Eu quase esqueci de pegar o cilindro de gás. Tá. É só importante anotar esse código, né? 3, 2, 3, 7. Tá, mas se nós já achamos o código, a gente já pode ir lá pra fora. Não precisa perder muito tempo aqui dentro, né, gente? O que vocês acham? Ou será que vai ter que fazer alguma coisa aqui ainda? Vamos dar uma olhadinha aqui, já que a gente tá aqui, né? Ah, mas tem uma válvula aqui, ó. Gente, eu não sei o que eu fiz, hein? Mas eu mexi alguma coisa. É, não gostei do que eu fiz. Não sei porque que eu mexi, mas eu mexi numa válvula ali. Tá, a gente estava... Onde é que a gente botou a nossa cadeira? Tá aqui, ó. Vamos lá pra fora. Lá pro lado vermelho. Lá no fundo, vamos botar o código e vamos olhar o que que é aquilo lá. Não, essa aqui é aquela que não tinha nada. Eu achei que ia demorar mais tempo, porque lá pra achar o balde aquele dia, gente... Bom, vocês não têm ideia. Foi umas 3 horas pra achar aquele balde, cara. 3, 2, 3, 7. Abriu. Bem que podia ser uma saída pro ar livre, né? Tá. Ar livre ou não, aqui vamos nós. Tem trilho de trem aqui? Ah, é outro túmulo. O que foi isso? Não, peraí. Vamos ver se é pra cá. Não, não é pra cá, gente. É pro outro lado. Tá, a gente veio dessa porta aqui, né? Ali de fora. Vamos seguir pra frente. Ah, é. Era pra cá mesmo. Tinha que ir. Não tinha o que fazer. Tá, ele tá caminhando sozinho. O que que foi? Será que tem alguém aqui, ô meu amigo, que tá chegando? Eu tô com a lanterna da câmera, eu acho. Deixa eu apertar F. Por que que eu fui sinalizar, cara? É, mas não tinha o que fazer. Será que são os caras que estão atrás da gente? Ah, são dois, não é um só. Tá, e aí? Tá, e aí? Tá, tranquei os caras do lado de fora. E aí? Agora é sair daqui, gente. Não, não. Eu vou ficar armado, cara. Não, vou pegar minha pistola. Não, acho que é que nem aquela porta lá. Eles vão ficar até... Até a gente conseguir sair daqui. Nossa, mãe. Cara, é cheio de lugar aqui. O que é isso? Tá, tem um lugar vermelho. Aqui tem uma coisa também, peraí. Deixa eu trocar a bateria. Tô com sete baterias que não troco, né? Pra nós ficar um pouquinho mais claro. Eu vou tentar se mandar desse lugar aqui. Eu acho que essas... A gente tem que encontrar uma saída, tá? Tá, aqui tem uma capa. Ó, é uma capa, né? Agora a bateria ficou melhor. É uma roupa. Tá, tem um lugar vermelho aqui. A gente não foi, provavelmente é pra cá. Que tá chamando a atenção, né? Não sei. Vambora. Vambora. O troço é medonhamente grande, gente. Ó, parece que eles estão atrás de mim, ó. Tá, tô atravessando um quarto. Peguei o que que eu peguei? Não, não quero ver foto, cara. Vambora. Nossa, o lugar é muito grande, gente. Olha o tamanho disso. Tá, vamos deixar essa porta aberta. A gente veio daqui. Vamos ver na porta em frente. Tá, a porta em frente não tem nada. A porta em frente é a do banheiro e a saída. Olha que dificuldade. Tá, essa aqui tá trancada. Aqui tem uns armários. Vambora. Estamos num corredor, alguma coisa. Não, peraí. Aqui não dá pra passar. Tomei dano, hein. Tomei dano nesses canos, gente. Precisa de alguma coisa pra passar esses canos aqui. Quero arrumar algum lugar pra fechar esses canos, alguma coisa. Vamos seguir esses canos. O cano entrou na parede. Tá, a gente veio daqui. Aqui não abri, porque é um cadeado. Antes a minha visão tava ruim mesmo. Tá, em frente ao banheiro. A gente saiu. Aqui vai dar naquela parte vermelha. Eu não quero me perder, gente. Tá, essa aqui. Achei que essa porta aqui tava fechada. Tá, mas temos que ir pra... Ah, ali é a parte vermelha. Tá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não tem nada o que fazer. O cara falou em silêncio de gado, mas não tem nada aqui. Acho que entrar nessas partes aqui é só perda de tempo, hein. Vamos fechar aqui. E vamos seguir aqui pra nossa... Tá fechado. Tem que ser pra cá, gente. Alguma coisa é pra desligar. Alguma coisa é pra desligar. Os caras tão batendo, eu acho, ainda lá. Ué? Eu botei a jaqueta? Ué? Será que a jaqueta é pra passar lá naqueles lugares de gás, cara? Agora eu não consigo ver direito. Tô com um negócio na cabeça, um capote. Tá, aqui a gente já foi à sala do rádio. Não, agora eu não vou conseguir enxergar, gente. Tá aqui. Ó, esse cara vem vindo. Aqui no vermelho. Vai. Essa porta a gente abriu há pouco, não tem nada. Vazou. Passou por aqui. Atravessou esse quartinho. Depois tem... Não. É pra cá. Aquela porta fechada. Passou pelos armários. Foi aqui no cantinho. E isso aqui. Vamos ver se dá pra passar. Realmente era, mas tomei dano ainda. Como é que eu tiro esse negócio da minha cara agora? Bom, sei lá. Agora é pra... Agora é pra cá, gente. É, realmente era pra cá. Tá, fechei outra porta. Tá, e agora? Tá, agora tá salvando o game. Era uma parte essa aí que eu tinha que passar. Agora nós estamos em outro lugar, gente. Tem uma parte com água. Vamos ver se a gente passa isso aqui. Será que eu consigo pular em cima daquele coisinha? Ai, ai, ai. Ai, por que que eu fui pular, cara? Olha, agora eu não consigo. Onde é que eu saí? Não, ela te joga de volta a água. Tá, tem uma válvula aqui. Tá, beleza. E essa aqui? Será que é essa aí? Deu nada. Não, deu um barulho. Será que vai inundar a sala? Ah, não. Tá colocando mais água. Olha só. Aumentou um pouco o nível. Liberou aquele treco ali, ó. Provavelmente eu vou ter que ir em cima do treco. Vamos ver se não cai na água. Era em cima do treco mesmo. Tá, eu tô remando. Por dentro do túnel. Parece aquelas infecções, né? Lugar assim de... Infecção não, a radiação, gente. Não sei se não cair aqui e não morre. É, realmente é bastante sombrio. Não tem muito o que fazer. Tem que achar as coisas. Aquele dia do baldo, eu sofri um monte. Porque o baldo era escuro e o baldo era no chão. Eu acho que esse aqui ia ser bem difícil. Esse do túnel ali, mas eu dei sorte. Eu dei sorte de achar ali no... Praticamente na primeira passada, hein? E... Se eu não tivesse olhado aquela bebida lá em cima... Eu fiquei interessado em pegar a bebida. De repente eu não tinha achado o código também, gente, sabe? Que tudo vai dar sorte. Mas eles já colocaram uma garrafinha de bebida ali... Porque eles sabem que todo mundo se interessa, né? O cara num frio aqui embaixo... Volta uma bebida, o negócio chama a atenção, né? Deve ser aqui. Não tem mais nada, né? Ah, era aqui sim, hein? O pessoal chega perto. Tá, deixei o treco ali. E agora? Aqui tem uma chave. Chave não, Mar. Estamos indo... Acho. Nossa, mãe. Estamos indo, acho, em direção a... Será que isso é bom fechar isso aqui? Não, não dá pra fechar, gente. Estamos indo, acho que em direção a nossa casa. A nossa cidade. Aquele meu amigo disse que conhecia o caminho. Ele me deu a dica de vir pelo túnel. Ele foi pra outro lugar. Não sei se a gente vai encontrar ainda ele. Tá, tem uma porta aqui. Será que vale a pena entrar, né? Lata de comida. Lata de comida. Lata de comida. E aqui? Ó. O que é isso aqui, gente? Já peguei dois. Tá, deixa eu ver se é vida ou remédio. Tá. Comida eu tenho duas, remédio um. Ah, é médio. Antes eu peguei e não prestei atenção o que que é. Ó, tem um chip aqui. Tá. W, A, D... Ah não, pra comandar isso aqui, ó. Com o mouse. Tá, W, A, D o quê? Tá, eu liguei o troço. Ah, com o W, o W eu acelero, ó. Dá pra modelar o troço. Olha só isso, ó. Que bacana. Um torno. Meio sem sentido, mas... Será que tem que fazer um negocinho mais fino? Alguma coisa assim? Vamos fazer um porrete. Vamos fazer um negócio de pegar na mão aqui. Eu gostei do torno, gente. Olha só, eu tô fazendo um bastão, gente. Fazer bem fininha nessa ponta aqui. Será que dá pra pegar? Peguei. Peguei o troço que eu fiz, gente. Não, não dá pra usar, né? Não. Tá. Vamos lá, peguei o troço que eu fiz. O troço da coisa que o cara para. Mas deve ter algum sentido. Eu sempre fico esperando sentido nas coisas. Tá. Dois caminhos de novo, né? Esquerda, direita. Eu acho que de repente é aquela mesma história. Tu vai... Não, esse aqui tem fim. Ah, esse aqui não é pra esse lado. É pro outro. De repente você segue só pra um lado só e ele... Ele... Tipo, dá um... Me tranqueia alguma coisa ali? Ah, tem umas coxotinhas no chão. Tipo, ele apaga assim. Daí continua mesmo que você for pra qualquer lado, né? Tá, consegui passar aqui. Achei que ia ficar trancado. Ah, tem uma porta aqui. Só puxar a manivela. Ah, precisa achar alguma coisa pra fixar isso. É aquele troço que a gente... É aquele troço que a gente... Que a gente fez no torno lá, gente. Acho que era só pegar ele. Não precisava trabalhar ele, fazer cabo, nada. Mas eu acho que era a peça pra botar aqui. Era não, com certeza. Agora tá abrindo a bagaça. Eu acho que finalmente é a saída desse maldito túnel aqui. Achei terrível esse túnel. Terrivelmente escuro. Não sei se vocês estão vendo... Alguma coisa ou não. Tá, tá salvando o game. De novo. E a gente saiu. Tá, tem caminho pra cá. Não, onde é que é a porta, gente? Já me perdi. Tão escuro que tá, gente. Vamos seguir pra cá. Tá, tem um lugar aqui pra baixo. Mas vamos deixar pra entrar nesse lugar aqui. Não sei se vocês estão ouvindo umas marteladinhas, meu vizinho. Desculpa. Vamos deixar pra entrar nesse lugar aqui. Tem alguma coisa lá no chão. No próximo episódio, gente. Bom, hoje a gente só andou no túnel aí, nesse lugar escuro. Não sei se deu pra vocês verem alguma coisa. Até pensei em desistir da gameplay. Mas vamos levar até o final aí. Acho que não deve ser muito longo. Não deve ser muito longo essa história. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de 35mm. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!